Um grande acordo deve aquecer o mercado automobilístico neste mês de junho. A Caixa Econômica Federal, o Banco PAN, a Anfave, Associação dos Fabricantes de Veículos e a Fenabrave, a Federação dos Distribuidores, se uniram para desenvolver ações que estimulem os consumidores a comprarem carros e motos por meio de linhas de financiamento. As entidades vão estimular a participação dos consumidores no 8º Salão Autocaixa que oferece financiamento a pessoas físicas e jurídicas com taxas e condições mais atraentes. O objetivo é ajudar concessionárias e montadoras a recuperar parte da queda nas vendas registrada nos últimos cinco meses. Para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a iniciativa da Caixa Econômica Federal vai ao encontro do que a entidade defende, que é a necessidade de retomar os incentivos à ampliação do crédito. O Salão Autocaixa acontece de 18 a 20 de junho em mais de mil concessionárias por todo o país.